Gestação e hipopressivo. Será que combina? Esse é um ótimo tema, ele entrou como tópico já no mês passado, mas aí eu coloquei outros treinos no meio dos nossos vídeos e hoje chegou o dia de falar sobre isso, sobre gestação e hipopressivo. Eu recebo muito, muito dúvidas como essa. Viver, estou grávida, posso fazer hipopressivo para prevenir uma diástase? Ou posso fazer hipopressivo na gestação para controlar o meu abdômen? Meninas, a resposta é sim, a gestante pode fazer o hipopressivo. Só que eu tenho que ter assim, ó, tanta cautela, tanto cuidado para falar isso. Por quê? Porque a gestante, ela não vai fazer apneia e vácuo. Por isso, eu canso de falar aqui no meu canal que vácuo isoladamente não é hipopressivo. O vácuo, ele está dentro do hipopressivo. Tanto isso é verdade que a gestante, ela vai fazer hipopressivo sem fazer apneia e vácuo. Ela não vai fazer, a gestante não vai fazer sozinha de forma alguma. Ela vai procurar um profissional na cidade dela para fazer esse atendimento individualmente. Esse atendimento, ele pode ser feito via online também? Pode. Porém, de forma individual. O profissional, ele precisa ser formado numa escola que entrega esse protocolo de gestante para que ele possa trabalhar. E eu falo isso porque eu tenho duas escolas de formação profissionais com certificação internacional e na nossa escola, nós entregamos todo esse material referente a atender a gestante na nossa formação. Então, muito cuidado, tá? Agora, eu tenho uma plataforma de treinamentos, onde lá tem protocolos variados para a estética da barriga, para a reabilitação da diástase. E as gestantes não irão fazer a minha plataforma de treinos. Por quê? Porque lá não tem protocolo para gestante. Lá tem o treino para a mulher que não está grávida, aquela que saiu do pós-parto, aquela mãe, aquela avó, aquela tia, aquela mulher que não é mãe, menos para a gestante. A gestante, ela vai conseguir fazer dentro da minha plataforma outros protocolos, não o hipopressivo, tá? Então, hipopressivo dentro da minha plataforma, não. Se a gestante quiser fazer, ela vai procurar um profissional que sabe o que está fazendo. Agora, gente, vamos lá. Eu vou ser, assim como sempre, muito verdadeira com vocês. Aqui, tá falando com você. Uma profissional muito bem reconhecida no mercado. Eu sou a profissional que mais tem alunos de hipopressivo no mundo. Eu vivenciei a técnica em mim. Eu sou mãe de dois filhos, então eu falo não só por viver a técnica, mas por estudar, por ser uma profissional que tem escola, que forma profissionais também, tá? O meu conselho para você é, esquece o hipopressivo enquanto você estiver grávida. Faça técnica de ativação de abdômen. Cuida do seu peso. Cuida desse momento tão especial da sua vida. Seja uma gestante com certeza ativa. Faça caminhada, faça musculação, faça pilates, faça dança. Deixa o hipopressivo para você focar, assim ó, com muita disciplina depois do seu filho nascer. E que prazo é esse? Quando que eu posso voltar? Você pode voltar se você fez parto normal. Ali, depois de 30 dias, você pode voltar com a liberação do seu médico. Se você fizer uma cesariana, após 40 dias em média e o seu médico te liberar, você também pode voltar e fazer. E eu te garanto que é, de longe, o melhor método para recuperação no pós-parto de uma mamãe. Não tenha dúvida. E aí você vai vir para a plataforma, eu vou te acolher da melhor forma possível, eu e as outras cinturetes, né, as alunas. Você com certeza vai ter o seu treino ali, a sua periodização, o seu protocolo muito bem distribuído. São treinos curtos, rápidos, eficientes, que vão caber dentro da sua rotina. Eu aconselho que você inicie dentro da minha plataforma com o treino chamado Show Diástase, porque 100% das mulheres gestantes terão diástase. Outro ponto importante, né, que elas perguntam bastante. Vê, posso fazer o hipopressivo grávida para evitar diástase? Não existe nenhum exercício no planeta que vai evitar uma diástase. A diástase na gestação, ela é fisiológica. É um processo necessário para que o seu bebê cresça com saúde. Então, não se preocupe com isso agora, tá? Se preocupe em manter uma boa postura, em manter uma respiração, em manter, sim, o seu corpo ativo. Mas aí, depois do teu parque, eu vou estar aqui te esperando para que você tenha a melhor recuperação, para que você reabilite a sua diástase de forma eficiente e, acima de tudo, de forma segura. Tá bom? Eu espero ter respondido essa dúvida, que é muito recorrente aqui no meu canal. E se ficou alguma coisa no ar aí, ou você gostaria de saber de um outro tema, deixa aqui nos comentários, que eu faço um outro vídeo para poder te ajudar. Afinal, esse canal é para você, não é para mim. Não deixe também de acompanhar os outros conteúdos aqui. Seja uma inscrita no canal, compartilhe esse conteúdo com as outras mamães e vamos fazer com que esse método maravilhoso chegue aí para mais mulheres e elas consigam, em três meses, recuperar o corpo que tinham antes da gestação. E se você já é mamãe há muito tempo, não tem problema. Nós temos aqui no canal, na minha plataforma, mulheres que já são 60 mais, 70 mais, que já são avós e que não têm tempo nem para reabilitar a diástase, nem para voltar a sua barriga a uma barriga que você sempre quis, mais lisinha, mais tonificada, com uma cintura mais marcada. Nunca é tarde para você colher os resultados, tá bom? Fico por aqui e aguardo nos comentários o que você achou desse vídeo e sugestões para o nosso próximo caso você tenha alguma dúvida. Beijos, cinturetes, até o próximo vídeo!